Há circulando pelas redes sociais uma campanha de vacinação contra o sarampo. Lá também tem uma data que irá acontecer nesse dia 17 de fevereiro de 2019. Mas a gente vai saber realmente agora com a Janaína, que é enfermeira, que vai explicar para a gente se realmente essa campanha existe e se realmente foi planejado pela Secretaria Municipal de Saúde. Janaína, uma campanha que está sendo divulgada pelas redes sociais, a gente quer saber se realmente procede essa campanha. Não, é uma informação falsa, uma fake news, como nós chamamos. Não tem nenhuma campanha de vacina prevista para sábado, para o dia 16, para sarampo, por enquanto. A próxima campanha será de influenza, que nós teremos, mas será alguns meses à frente, nós vamos divulgar antecipadamente. Quando é feita alguma campanha de vacinação, ela é divulgada pela Secretaria, nas escolas, enfim, em todo o município? Sim, é divulgada nas redes sociais, na rádio, na televisão e também o Ministério da Saúde. É uma campanha que é nacional, a não ser que aconteça algum tipo de surto, aí nós realizamos aquele bloqueio no município ou num bairro, mas não é feito dessa forma, infelizmente uma fake news.